Olha aí, legal hein? Uma vez mais aqui em Marquinhos Automóveis. Tá afim de trocar de carro? A hora é essa, meu amigo. Hoje eu gravo com ele, com a enciclopédia do automóvel. Julião! Bom dia, você de Franca Região. Hoje aqui no Marquinhos Automóveis, primeiro veículo é um Honda City Touring 2022. Carro na garantia de fábrica. Carro motor 1.5 aspirado, se dispõe aí de 155 cavalos. Um carro fantástico. Porta-malho de 519 litros. Carro top de linha, tá? Esse carro hoje a partir de 121,900, meu amigo. E a segunda opção, Júlio? A segunda opção é uma nave. É o Honda Civic G10, entendeu? É o Sport 2017 na cor prata, carro completo, couro, roda. Você que procura um carro esportivo, você que procura um carro, uma nave, você tá montado nesse carro. É um Honda Civic G10 a partir de 101,900. Onde fica o verdadeiro shopping do automóvel? Shopping do automóvel está aqui no Marquinhos Automóveis e a chave é comigo. Onde fica o verdadeiro shopping do automóvel? Onde fica o verdadeiro shopping do automóvel? Onde fica o verdadeiro shopping do automóvel? Obrigado.